Olá, meu nome é Felipe Loureiro, eu sou professor da USP e autor do livro O Governo João Goulart e Aliança para o Progresso, que está sendo lançado pela editora Unesp e que foi fruto de uma longa pesquisa de mais de quatro anos com apoio da FAPESP e do Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, o INCT e NEU. O livro mostra como os Estados Unidos do governo John Kennedy utilizou-se de recursos financeiros da Aliança para o Progresso para apoiar governadores brasileiros anticomunistas e pró-Estados Unidos no contexto do governo João Goulart, como por exemplo os governadores Carlos Lacerda da Guanabara e Magalhães Pinto de Minas Gerais, passando por cima do governo federal brasileiro e visando constranger e posteriormente desestabilizar a administração Jango, e que culminaria com o golpe militar de 1964. A Aliança para o Progresso foi um programa de ajuda econômica lançado pelo governo Kennedy em 1961 e que prometia destinar bilhões para a América Latina na década de 60 para ajudar a região a superar o problema do subdesenvolvimento. Isso num contexto de acirramento da Guerra Fria regional em razão da Revolução Cubana de 1959 e do alinhamento do governo de Fidel Castro à União Soviética. O livro realiza um mapeamento extenso e inédito de toda a ajuda econômica oferecida pelo governo norte-americano via Aliança para o Progresso para governadores estaduais brasileiros e se utilizou de vários documentos norte-americanos inéditos. Destaque nesse sentido foi para um índice de categorização ideológica feito pela Embaixada Norte-Americana no Brasil em maio de 1962 que dividia todos os políticos e todos os governadores brasileiros em oito categorias ideológicas que iam desde comunista até reacionário de extrema-direita e que evidentemente foi importante na ajuda do governo norte-americano para decidir como alucar recursos da Aliança para o Progresso entre diferentes políticos e governadores estaduais brasileiros. Num contexto em que vários estudos mostram cada vez mais a importância do golpe de 64 e o peso do golpe de 64 para a história e para a sociedade brasileiras e mais para a própria América Latina tendo em vista o papel do regime militar brasileiro no apoio à onda autoritária no continente nos anos 60 e 70 o livro O Governo João Goulart e a Aliança para o Progresso vem contribuir para essa literatura que mostra o papel do governo norte-americano na desestabilização do governo João Goulart e na crise da democracia brasileira que abriria um longo período de 21 anos de ditadura militar em nosso país.